Música Oi todo mundo Gente, seguinte, mais um Jornal Nacional No ar E seguinte, ontem não teve jornal Por motivos de força maior Primeiro de tudo, ontem foi meu aniversário Pasme, mas não foi por causa disso que não teve jornal Foi porque eu tava com visitas em casa Então não rolou, gente, eu fico com vergonha Mas eu já tô sozinho de novo Já vamos voltar na nossa programação normal E é isso, então já se inscreve Se não é inscrito, ative as notificações Pra ficar sabendo quando tem outros vídeos Já curte esse vídeo, se você tá gostando Do jornal, da programação, se você gosta De mim, do canal, já curte Pra ajudar aí na divulgação Do canal, já estamos com 169 mil inscritos Falta pouquinho pra gente chegar em 170 O canal tá fazendo 3 anos Agora é dia 22 de setembro, então Já se inscreve aí, já divulga Aí o canal pra gente chegar aí A 170 mil antes Do nosso aniversário de 3 anos E assim, gente, muita coisa aconteceu esse final de semana Eu tô aqui, ó, sedento Pra começar a comentar sobre E já quero começar falando sobre Lauren Herag Que estava aí, gente Meu Deus do céu Foram muitos tiros esse final de semana Muitas fotos da Lauren Eu acho que essas fotos da Lauren servem pra lambida do ano todo Você tá me entendendo? Porque assim, eu fiquei sedento Você também deve ter ficado sedento Se não ficou, é porque, enfim Héteros são escroto Quer dizer, se você for mulher É hétero, mas se for homem É viado mesmo, se você não gostou da Lauren É viado Mas assim, gente Não é só, né, de Lauren Herag Que vamos falar aqui Até porque É um momento aqui Meio triste Vamos, vamos Vamos falar uma coisa séria agora Estão dizendo por aí Que Cameron acabou Luiz Como assim, Luiz? Como assim Cameron acabou? Muito simples, muito simples A Lauren estava aí com uma rouba Deixa eu ver o nome da rouba, bicho Que eu esqueci Billie Eilish Está aí Com essa Billie Eilish Estava aí curtindo Na verdade Dançando E, enfim Dá uma olhadinha primeiro nesses stories Né, inclusive essa Billie aí Dando uma secada na bunda da Lauren Que eu jamais vou julgar essa menina Não vou julgar essa menina Porque eu faria o mesmo Então dá uma olhadinha nesses stories Pra gente comentar depois Quer dizer, bicho Estão dizendo Né, pessoas estão shippando Né, a Lauren com essa Billie E, ahn Estão dizendo que é maravilhoso Que Cameron acabou E que, enfim A Lauren achou uma outra mulher E... Só que aí, gente Eu estava até De boa Não, beleza, né Antes, né A Lauren aí com outra mulher Do que aquela embuste Daquele time Então, assim Beleza Né Vou shippar também Ok Mas aí Eu fiquei sabendo o nome do shipper Paz, vamos lá Sentar todo mundo Sentar todo mundo aqui Sentar todo mundo aqui Um detalhe Eu não sei se fiz o freme Não tem ninguém aqui, bicho Só tem esses bichos aqui Não tem ninguém aqui Nesse quarto E eu estou dizendo Para todo mundo sentar Porque todo mundo tem que sentar Para ouvir o nome Desse shipper Que se chama Bilal Isso mesmo Pasmem Duas sapatonas Com um shipper Chamado Bilal Isso não existe Isso não existe em qualquer lugar Não existe Última coisa que tinha que ser Era Bilal Porque a gente não gosta de Bilal Gosto de homem Quer dizer Gosto de mulher Tinha que ser Shibill O nome do shipper Não Bilal Mas eu entendo Mas eu entendo Eu entendo Que é Bilal Vamos dizer o que Pessoa sensata Maravilhosa Não vou julgar Mas calma Que tipo A saga de Cameron Não acabou não Pera aí Que ainda tem um ruim Que é de coisa Para comentar aqui Mas deixa eu dividir Por partes Como o Jack estripatou Como por exemplo O Louie Gente O Louie dando dedo Para o Simon Fui eu que pedi sim Né Louie do deboche Louie é rei do deboche E aí Ele dando um dedinho Para o Simon Foi minha nova religião Eu quero poder expor Aqui isso Tá bom Ah Louie Isso não é notícia Isso é só um Sei lá Um negócio que aconteceu Exatamente A roupa É o que eu queria fazer Com o Simon Se eu visse o Simon Hi Simon How are you Estou aqui em mundo E o Louie fez isso Por mim Muito obrigado Louie Obrigado pelo mimo Louie E para falar em mimo A mula A mula A cabra Do Sean Mendes Caiu gente Caiu Chocou pessoas Chocou zero pessoas Porque quem conhece o Sean De verdade Sabe que ele vive Caiu Não é mesmo Não consegue segurar Em pé aquela vara Não é verdade Então assim Ah Luiz O pessoal mandou no ministério Você viu que o Sean caiu Quebrou a cara Gente Não tá me chocando em nada Mais um dia normal Na vida do Sean Mendes Caindo Só que aí Realmente ele caiu de cara Porque as outras vezes Ele caia Tropeçava Ficava assim Dessa vez Ralou né O rosto dele E aí gente Seu encontro com o Sean Mendes Todo ralado Eu quero o resto da outra cara dele Eu ralo a outra parte da cara Porque eu vou dizer Querido Como assim Você não tá conseguindo andar direito Se bem que era de patinete Né Era de patinete Que ele tava andando E aí caiu Quer dizer Uma mula Uma porta Sean você é uma porta Mas também puderam né gente Você vê Tem um vídeo até que É um baby Sean é um baby A gente tem que proteger É se possível Até se ele quiser Eu me faço de muleta Sean você quer que eu faça de muleta Eu fico de muleta Você me segura Eu vou Quer dizer Você segura em mim Eu vou te carregando Sean não tem problema nenhum Vai nas minhas costas Querido Mas assim Você vê como ele fica na rua Andando Vocês viram Todo serelepe Né Parece que tá vivendo Num país das maravilhas Nem parece que existe guerra no mundo Nem parece que existe fome no mundo Depois cai Depois quebra a cara Não é verdade Aí quer que a gente fique Ai coitadinho Coitadinho é uma ropa Bicho Merece cair Merece cair Merece ralar a cara toda Depois você vem aqui Sean Minha cama está aqui Você vem aqui Deita aqui Que eu cuido um pouco de você Tá bom Mais um outro Que balança E não cai É o Zambdiel Gente Vocês sabem que Eu sou Cien Sauner Né Há pouco tempo Né Amo os meninos Do Cien Seou E assim Eu sempre gostei mais do Joe Achei que eu tinha né O meu peito esquerdo Ele realmente endurecia Quando eu vi o Joe Mas Recentemente Pasme Né O Zambdiel tomou conta Dos meus dois seios Então assim Tudo que eu vejo de Zambdiel Eu realmente sinto uma pontada Num outro imaginário E aí Temos o Zambdiel dançando Né Esse final de semana aí E eu fico pensando Gente Isso é pornô Por que parece pornô Né Daqueles sites Que a gente vê O meu nome do site pornô Qualquer nome de site pornô Se você botar Zambdiel Vai vir ele dançando Que dizer Zambdiel Se você quiser querido A gente está aqui pra isso Vamos fazer um teste Que dizem que dois iguais não reproduem Mas eu estou aqui ó Pronto De pernas abertas Pra gente tentar Zambdiel Vamos tentar Pelo amor disso que sim Pra eu falar em engravidar Gente Outro que eu engravidaria Numa boa Pra fazer testes Né A nível de testes Era o Sebastian Stein Que estava aí Esse final de semana todo Fazendo um monte de coisa E aí É um fofo Com cachorros Quer dizer Eu amo animais Amo cachorinhos E amo o Sebastian Stein Quer dizer Eu Vou ser Dois filhos E um cachorro Tá bom O Sebastian Stein Lindo Vamos Sebastian Pega o Zambdiel Também Se quiser fazer um minato Pega o Zambdiel Pega o Sean Pega a Camila Pega todo mundo Bicho Vamos pegar todo mundo E voltando aqui Pra essa história De Lauren Que não existe mais Cameron Que Camila Que isso Que aquilo A Lauren Esse final de semana Estava com quem? Encontrou com quem? Com o Pharrell Quer dizer Pharrell é assim Com Camila Não é mesmo? E aí Estava tirando foto Com o Lauren Será que a Camila Bicho Não mandou Pharrell Ficar de olho Na homona dela? Falou Pharrell Vai lá Vai lá E fiscalize Ou então Mandando um bilhetinho Mandou um bilhetinho Oi Tô de olho em você Querida Você com esse bilal Aí E eu estou aqui De olho E seguindo essa linha De raciocínio Eu trago pra vocês Um vídeo Cameron Mas como assim Como assim Luiz? Como assim Luiz? Um vídeo Cameron Como assim? Um vídeo Cameron Sim Porque assim A gente precisa Nesse momento difícil De Lauren Com outros seres humanos A gente precisa Nos fortalecer A gente precisa O que? Ver vídeos Com evidências Cameron E essa evidência gente? Sério Olha esse vídeo Cameron E essa evidência Quando qualquer outro shipper Com as meninas Tudo com o Camila Tudo com a Lauren Se tiver este nível Né? Deste vídeo De casal Aí a gente conversa Aí você diz assim Ai lá Realmente Cameron acabou Né? Mas assim Até lá Infelizmente Assim Vou ter que chocar Zero pessoas E vou continuar Shippando o Cameron É a primeira apresentação Da Diana Parece que está acontecendo Agora Está acontecendo hoje Enquanto você está vendo Esse jornal Tá? Até então Enquanto eu estou gravando Ainda são especulações Mas parece que ela vai se apresentar aí No New York Fashion Week Algo assim Não sei se o embuste vai estar com ela Mas na música Ele está Né? Que vai lançar aí durante esses dias Então assim Daina Estou aqui torcendo por você Amiga Tá? Estou aqui ó Cruzando os dedos Tá bom? Número 1 nos charts Estou torcendo por você Se flopar A gente põe a culpa no Thay Né? Mas se tá Todo crédito pra Daina E vamos chocar Zero pessoas com isso Por falar em chocar Quem viu gente? Eu estou aqui ó Uhul Radiante Quem viu fotos de Selena Gomez Com a Dissou E a Rosé Quem viu? Eu vi Eu vi Eu salvei Eu botei de protetor de Stella Porque são rainhas juntas Bicho Selena Gomez Dissou E Rosé É minha nova religião Eu já estou esperando o feat Em Selena Porque já tem feat de Dua Lipa Com as minhas do Backpink Agora estou esperando Selena Gomez e Backpink Tá bom Selena? Por favor Manda esse mimo pra mim Selena Obrigado pelo mimo Selena Gomez Obrigado Um outro obrigado aqui Pra um bilhão De visualizações aí Na música This should never be in love I'll be waiting for this to love Do Zay Malik Zay até postou Um videozinho bem fofinho aí Em agradecimento a um bilhão Quer dizer Não divulga O trabalho Fica sentado Coçando o saco Fumando maconha Que é Pasme O que o Zay faz Não é? E está agradecendo a gente Pelo nosso trabalho Zay nós estamos carregando Sua carreira nas costas Querido Vamos começar a levantar aí A poeira Na verdade trabalhar aí Essa ansiedade Né? Esse negocinho A terapia Pra poder ir pros palcos Pra vir o Zay 2 Que eu não estou vendo tudo mais Tá aqui Meu Zay 1 Cadê meu Zay 1? Tá sendo suporte Pro negócio da net Quer dizer Zay Estamos esperando o Zay 2 Querido Galabina do dia de hoje Gente Vai ficar com todas essas fotos Que eu postei hoje aí No negócio Todos Tudo que passou no jornal Vamos não ver Lauren Com o Bilal Vamos lamber Lauren Com o Pharrell Pharrell é lindo hein gente Pharrell Hum Pharrell Se você soubesse Vamos lamber Sebastián Vamos lamber Diner Vamos lamber todo mundo Bicho Pelo amor de Deus Que eu estou sedento Aff Luiz Que falta de organização Bicho Não vou lamber Essa galera toda Nunca Não quero pegar herpes Eu sou imonda Você tá lambendo Coisa pior Você bota na boca Coisa pior Que eu sei Você tá querendo Discutir comigo Mas foi pessoas sensatas E maravilhosas Como eu Vamos lamber Essa galera toda Gente Vamos abrir a perna Vamos lamber geral E aí Bebê Vai chupar ou vai lamber Vai morder ou vai bater Não fala Eu quero saber E aí Bebê Vai chupar ou vai lamber Vai morder ou vai bater É você quem vai jover Mas agora eu quero saber de vocês Gente Quer que vocês achassem de tudo isso Comenta aí embaixo Que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou